O senador do Cidadania, Alessandro Vieira, convocou hoje a imprensa sergipana para prestar contas do seu primeiro ano no Legislativo Federal. Ele também falou dos planos do partido para as eleições do ano que vem e não poupou aposentadoria em massa na Assembleia Legislativa de Sergipe. A prestação de contas foi feita de forma informal em conversa com jornalistas. O senador por sergipe, Alessandro Vieira, do Cidadania, fez um balanço do primeiro ano de mandato. Apresentou números. Foram 30 projetos de lei apresentados como autor, 44 projetos como coautor e 48 emendas a projetos de lei aprovadas. E uma economia dos recursos do gabinete de R$ 1.442.000,00, fruto, segundo o parlamentar, do trabalho coeso de uma equipe pequena, porém eficiente. O senador também falou sobre a preparação para lançar candidaturas majoritárias nas eleições de outubro de 2020. Nosso trabalho vai ser estar com essas pessoas da rua. É você juntar lideranças que tenham capacidade de comunicação, coragem para enfrentar esse tamanho do desafio e provar que dá para fazer diferente. A gente fez isso em 2018 para senador, deu certo. Vamos agora fazer a mesma coisa nas candidaturas para prefeito. Ainda durante a conversa, o senador comentou sobre a polêmica aposentadoria dos deputados estaduais sergipanos. O PTA, aposentadoria proporcional, não é ilegal, mas é seguramente imoral no contexto que você tem de um Brasil que aprova, assim como é imoral, a questão das indenizações retroativas para a TCE, para o Judiciário, para a MP. No mesmo ano que você aprova uma reforma da Previdência, você dá um tapa na cara e aprova uma indenização retroativa, absolutamente imoral, para grandes cargos. Política tem que ser uma prestação de serviço para a sociedade, não é profissão que você se aposentar com um político. É, fizeram esse papelão da aposentadoria proporcional os deputados Capitão Samuel, Vanderbal Marinho, Gilmar Carvalho, Luciano Pimentel, Garibaldi Mendonça, Luciano Bispo, Francisco Gualberto, Zezinho Guimarães, Gorete Reis e Jefferson Andrade. E o ex-deputado estadual, Agostinho Ribeiro, atual deputado federal. A farra da aposentadoria proporcional na Assembleia Legislativa foi um dolorido tapa na cara da sociedade sergipana. Os deputados desrespeitaram o povo e, principalmente, o funcionalismo público, que não terá as mesmas condições para aposentadoria. Em um Brasil que, de alguma forma, começa a ser passado a limpo, os parlamentares sergipanos deram um péssimo, péssimo exemplo. Jogaram lama na Assembleia Legislativa. Foi vergonhoso.